Então soca forte Aumenta o som do paredão com o Dudu Rosa chegou Então soca forte Olha a pressão aí meu irmão Essa novinha tá louca, doida pra sentar em mim Essa novinha tá louca, doida pra sentar em mim Eu vou sarrar gostoso, ela vai sentar com carinho Eu vou sarrar gostoso, ela vai sentar gostosinho Soca forte, soca soca forte no dele Então 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 soca, 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 soca forte Balão suspeitinha, budinha aí menina Alô Joel dos Paletes, JP Reciclagem Deluca Produções, o Moral de Alagoa Essa novinha tá louca, doida pra sentar em mim Essa novinha tá louca, doida pra sentar em mim Eu vou sarrar gostoso, ela vai sentar com carinho Eu vou sarrar gostoso, ela vai sentar gostosinho Soca forte, soca soca forte no dele Então soca forte, soca soca forte no dele Então soca, soca, soca forte no dele Vá pra cagar, vim a roupa de B10 segundos Faustino, pai e filho